Aqui ó galera, ó, tô descendo uma ladeirinha aqui ó, tô com sistema de controle de descido em rampa ativa, tá vendo ali ó, agora vou diminuir mais ó, porque aqui tá mais, é, tem mais buraco na ladeira né, mas pra evitar aí a pancada ali na carretinha ó, olha aí como é que trabalha o sistema ó ó, o carro desce firme, tá no 4x2, mas o carro desce ó, tranquilo, sem, vendo aí o buraqueiro lá ó, a ladeira é alta, vocês verem aí ó, e o sistema trabalhando aí ó, perfeitamente, isso aqui é comodidade, você não precisa tá segurando o pé no freio, o carro faz por você, entendeu, isso aqui facilita a sua vida, tá, devagar demais, você vê aqui aumenta ó, eu desci bem devagar que já aumenta, tá vendo, agora eu vou parar, tá em 8km por hora, vou parar o carro, simplesmente parei, chego aqui, aperto, aqui ó, vai apagar lá ó, liberar do carro, agora é só subir ó, a ladeira aí, valeu! Obrigado! Obrigado!